Lucas Bellomi, professor de dança, Luana Vidotti, dançarina, animando a nossa sexta-feira. Obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso Vitrine Revista. Obrigado. Sextamos com estilo aqui, né, Lucas? Verdade. Nós que agradecemos o convite aí. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Um beijão também para todos os alunos. Respira, respira. Deixa ele respirar, porque eu vou te falar. O que vocês fazem aqui, né, chefe? E aí o chefe aqui estava comentando que lindo que é o remeleste de vocês, vamos dizer assim, o desempenho da dança de vocês. E aí cansa, né? Aí já foi um lego para falar também logo depois que faz a apresentação, né? Sim, sim. E olha, os meus alunos mandaram um beijão para você. Todo mundo acompanhando o programa já acompanha o Vitrine Revista, porque a Maica, né, todo mundo aí acompanha em Londrina e região. Então você sabe o carinho que você tem por todos os londrinenses e todo o povo brasileiro, né? Obrigada, querido. Nós vamos mandar um beijão para você. Pessoal, está dado. Obrigada, viu? Um beijo para todos os alunos do Lucas, que está aqui hoje, que vai ensinar alguns passinhos, algumas dicas de dança, juntinho ou sozinho. Tem gente que tem ali a pessoa, o parceiro, para dançar junto. Tem gente que tem o parceiro, mas o parceiro ou a parceira não gosta de dançar. E tem gente que é sozinho, que gosta de dançar sozinho, então, né, ou não quer, ou quer dançar sozinho, ou não tem o parceiro e precisa dançar sozinho. E assim está tudo bem, todo mundo pode entrar na dança, né, Lucas? Verdade, verdade. Tanto que nas aulas de dança, as pessoas às vezes perguntam, mas eu não tenho parceiro, eu não tenho parceira. Pode ir sozinho, que a gente tem o método de rodízio, onde todos dançam um com o outro. Mas, por exemplo, ah, eu tenho meu parceiro, eu não quero rodar. Sem problemas nenhum, então a gente atende a todas as necessidades. Ah, eu tenho vergonha, Maica, eu quero fazer uma aula particular. A gente também faz. E a dança é para todos, é para homem, é para mulher, é para todas as idades. Não tem idade. Vamos ver o seguinte, vem mais aqui, ó, para vocês, que vocês vão ensinar mais um passinho para a gente, pessoal de casa. O chefe Flávio Fontano, nós vamos ficar de olho aqui para ver se a gente aprende. Estou, estou de olho. Porque, realmente, a dança, gente, ela encanta a todos, né? Quem canta e quem dança, seus males espantam. E a dança, além de ser uma atividade, além de ser uma arte, também é uma atividade física. Com certeza, isso mesmo. Porque a dança, ela é tão saudável para o corpo, como também para a nossa alma, né? A dança, ela é uma terapia, uma terapia corporal, uma terapia mental. Então, ela faz muito bem em todos os aspectos das nossas vidas. No entanto, muitos médicos, nos dias atuais, indicam como um tratamento paralelo, ou até um tratamento principal, fazer dança. Porque a dança envolve o movimento, envolve a música, envolve a melodia, tudo. A memorização do passo, né? Eu acho que é um desenvolvimento total ali da pessoa, né? Agora, onde que você ministra suas aulas? Porque essas aulas que você está dando agora nesse período de férias são aulas gratuitas, né? As pessoas que querem fazer a aula, pode procurar você, que você está dando essa aula exclusiva aí. Isso. Para ajudar as pessoas a entrar 2023 se mexendo. Justamente. E durante toda essa turbulência que a gente veio passando nos últimos anos, né? Por causa de pandemia e outras coisas afins, muitas pessoas acabaram entrando, Maica, num processo, assim, de depressão, de ansiedade. E a dança é muito boa para curar tudo isso. Tanto que eu tive um projeto de extensão também na UTF-PR, onde a gente ofereceu dança gratuita para a comunidade. Nós estamos com um projeto legal lá na Assomar, que é a Associação dos Moradores do Jardim Maringado aqui de Londrina. É onde a Chica é presidente? É onde a Chica é presidente. Um beijo, Chica, para você. A Chica é nossa parceira aqui do Grupo Tarobá de Comunicação, trabalha aqui e ela que organiza, então preside lá essa associação. Isso. Aliás, eu quero agradecer muito a ela por ter aberto as portas lá da associação, né? Porque a gente já é amiga daqui do grupo, né? Para quem não sabe, né? A gente já trabalhou junto aqui, né? Sim, tive o privilégio de ter você junto com a gente. Imagina, o prazer foi todo meu estar aqui no grupo e continuar com essa amizade linda, né? E a Chica, ela com essa visão de proporcionar algo muito bom para os moradores do bairro e para a comunidade de Londrina, ela me procurou para oferecer o curso de dança, né? E a gente começou no ano passado com aulas de ritmos e esse início de ano, como muita gente está viajando, então a gente lançou o curso de férias. Hoje, aliás, é o último dia da semana onde estou ministrando o forró. Na segunda-feira que vem, a gente volta com o sertanejo. Quem quiser aprender, quem quiser participar, dá tempo ainda de se inscrever, então? Dá tempo, sim. Podem me chamar no WhatsApp, que é o 999-605-31 ou também me contatar pelo Instagram, arroba lucasbelona. A gente já vai mostrar o Instagram... Está aberto? Mostra o Instagram do Lucas aí, que de repente, se alguém se interessou, quer começar 2023 dançando, ó... Esse é o Instagram do Lucas, tá? Você pode buscar mais informações sobre essas aulas através desse Instagram, que é do Lucas. E a Luana, que é parceira do Lucas aqui também. Dança muito bem, Luana. Parabéns, viu? Apaixonada pela dança também? Muito obrigada, sim. Apaixonada. É um hobby, como o Lucas comentou, né? Faz parte da nossa missão de vida também. Levar a dança, levar a alegria. Para as pessoas e como uma missão no geral. Obrigada pelo convite, meu amigo. Estava com muita saudade. Ai, que legal. Estão se reencontrando aqui. Sim, foi de improviso. Tudo de improviso. Que legal. Estamos abertos também para shows, agendas de bandas. Tudo? Tudo sertanejo. Animação de festa com vocês. Animação de festa, casamento, coreografias para casamento. Coreografias, entretenimento. A gente faz tudo o que o pessoal imagina aí. No quesito de entretenimento, né? A questão com a dança, a questão com a música. Podem nos procurar. Então, vamos dançar mais? Vamos. Deixa eu pegar o microfone aqui da Luana, que eu sei que ela vai acompanhar o Lucas. O que você vai fazer agora? Você vai ensinar primeiro uma dança juntinho, é isso? Isso. Passos. Eu vou mostrar que há duas possibilidades de nós dançarmos o sertanejo. Seja você com um parceiro ou uma parceira, ou seja você sozinho. Vamos começar, então, tendo um parceiro e uma parceira. É muito simples, é o famoso dois para lá e dois para cá. Se o chefe quiser vir também fazer junto com a gente, já pega a maica para fazer, chefe. Não tem essa conversa, não, entendeu? Ficou vermelho. É super fácil, é simples. Rapaz, não bota nisso, não. Deixou o chefe, sabe, só uma cara vermelha. Eu estava também aqui com o meu carneirinho, rapaz. Ficou tímido, chefe? Eu sou tímido. Não, mas é que... Dança não é com você, chefe? Dança não é com você. O teu negócio é fogão aqui, ó. Maica, vamos fazer assim, ó. Junta vocês aqui atrás, ó. Vem aqui, ó. Vamos fazer um passo básico. Vamos lá, vamos lá. Deixa o chefe, vem, chefe. O pessoal tem em casa aí, ó. Já afasta o tapete, já afasta o móvel aí. Você vem junto. Vamos fazer uma marcação do passo básico. Vou ficar bem aqui, apertadinho. Vamos lá, vamos ver. Então, ó, a gente vai liberar lá a nossa... Solta a música. A nossa perna esquerda. Esquerda. Isso. E vai marcando, ó. Pisa, pisa, pisa. A gente vai marcar um e dois pra lá, ó. Sete, oito, um e dois. E um e dois. Um e dois. Um e dois. Ó, pessoal de casa. Pode ser bem pequeno. Vai fazendo aí, pessoal de casa também. Um e dois. E um e dois. Um e dois. Tá bem, chefe. Um e dois. Ó. Agora a gente vai fazer a abertura. Vai parar e abre, junta. Leva, junta, ó. Vai e volta. Bem no lugar mesmo, ó. A gente leva e volta. Leva e volta. Aí pra ficar mais descontraída, a gente dá uma abertura lá, ó. E isso. E aí, ó, a gente já... Aí, chefe, a gente volta no passo básico aqui, ó. Lá na esquerda, ó. Um e dois. E um e dois. Um e dois. Três e quatro. Cinco, seis. Contratempo vai abrir, ó. Abre, junta. Abre, junta. Abre e junta. Passo básico voltou. Um e dois. Três e quatro. Cinco, seis, sete. Vai abrir e abre e junta. Abre e junta. Abre e junta. E parou. Agora, esse é o passo básico, gente. Esse é o passo básico. Já suei aqui. Já vai querer subir a lição. Já suei aqui em você. Já sou o bigote, né? Já tô suando. Essa marcação que nós fizemos sozinho, você às vezes tá num evento sozinho, você pode fazer ela lá sozinha. Você tá dentro do ritmo. Agora eu tenho uma parceira. Aí a gente une esses passos. A gente abraça a nossa parceira. E faz o quê, ó? Um e dois. Um e dois. Um e dois. E vai abrir. E abre e volta. Abre e volta. Abre e volta e abraçou. Isso. Abre e volta. E volta. Abraçou, chefe. E voltou lá. Isso. Vai de novo, chefe. Vai, abre. Isso. A Marlene deve estar lá na pátua mano, dando a risada de você. Não é possível. Arrasamos. Muito bom. Vamos. Fala pra vocês. Muito bom. Olha, valeu. Valeu. Arrasamos no dano. Maica, já sei quem que eu vou chamar pra me auxiliar na aula de dano semana que vem. Aí, ó. Já pode. Já é. Um parceiro aí, ó. A gente pode fazer uma permuta. Eu te ajudo na cozinha, sem me ajudar na aula de dano. Boa. Fechado. 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 É isso mesmo. Viva minha cores, né? Agora foi. Obrigada, chefe. Agora eu tenho a liberar você. Obrigado. Pode voltar lá pro seu espaço. Obrigado. Parabéns pro chefe Flávio Fontana, viu? Ó, Marlene, você tem um pé de valsa aí na sua casa, hein? Arrasou na dança, hein? Você viu? Então, isso é pra quem tá com parceiro ou até quem tá sozinho. Mas temos também, nesta música, uma coreografia. Você quer aprender agora ou a gente... Vamos dar tempo pra produção? Vamos aprender? Vamos lá. Cinco minutos a gente tem. Vamos lá. Opa, oxi. Perfeito. Essa música mesmo. Essa música mesmo. A pena que eu não posso chamar ele, que ele tá ocupado ali. Mas o Mikael Fernandes, gente, ele dança essa música. É, assim, um show à parte. Ah, é? E canta ainda também. Mas, inclusive, esse show, hoje a gente não vai poder ver porque ele tá ali, ó, atrás das câmeras, né? Mas quem quiser acompanhar, vai lá no Instagram dele que tem esse show, né, Mikael? Tem lá, né? E a verdade é que eu já vi, eu já vi, hein? Nessa música ainda não, mas eu vou lá pra ver. Vamos seguir, então, aqui, igual com a que eu passo agora pra essa mesma música. Vou ficar aqui atrás, vai. Pode falar, pode falar, mas fala, bebecinha, que até hoje tu beijinho na boca chameu, cadê? Gustavo Godói também dessa música. Chega esse trozinho daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga beijinho na boca Chame o cabelo Tira a minha roupa Faz bem do tozinho Daquele jeitão Desse lado, bota a mão Basta e meu cão E, ó, Fala o mal de mim Pra vários amigos meus Fala o mal de mim Pra vários amigos meus Fica aí cuspindo Fica aí cuspindo no fraco Fica aí cuspindo no fraco Essa aí é mais pesada Lucas Belloni Arrasando aqui no Vitrine Revista Tá animando o nosso começo de tarde O nosso começo, né? O nosso fim de semana, Lucas Que delícia, viu? Obrigada por essa energia Por esse alto astral Que a dança proporciona isso, né, gente? O pessoal que tá acompanhando aí Sabe quem tá assistindo? Marlene 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 O seu chefe Adorou o desempenho do chefe Você viu que beleza? Adorou Tenho certeza, chefe Que você vai sair na rua aí E o pessoal vai te elogiar, viu? Vai Vai? Você arrasou Vixe, Marlene Vamos ver Vamos ver Falou muito bem na dança Obrigado Lucas, convida mais uma vez O pessoal, então Que quer participar desse curso de dança Como que entra Só entrar em contato com você Através do Instagram Isso Lucas Belloni Coloca mais uma vez aí, produção Pra que quem quer Entrar em 2023 dançando Com o alto astral lá em cima A dança proporciona isso E muito mais Então, esse é o Instagram do Lucas Bora dançar Conversem com ele E aproveitem essa oportunidade Isso aí Obrigado, tá Obrigada, tá E ó, fica o convite pra todos Aqui também do grupo Que quiserem comparecer As atividades lá Luana, obrigada, tá Meu amor Imagina, a gente que agradece Em fevereiro vocês voltam aqui Daí tem carnaval Vamos combinar? A gente vai vir com um look Pra lá de especial Fechou, adoro Brilha, brilha Todo mundo já vai se preparando E preparem os arquinhos Purpurina Fechou Os confetes, tudinho Que a gente vai voltar Tá bom, meu amor Um beijo pra você Pro final de semana, tá Tchau, tchau